Música 20 processos foram apreciados na reunião ordinária da CCJ desta terça-feira Do deputado Hamilton Filho foi aprovada a proibição de lombadas físicas em rodovias estaduais fora de zonas urbanas Do líder do governo, deputado Bruno Peixoto, foi aprovada a matéria sobre a proibição de calção ou depósito prévio para hospitais em situações de urgência e emergência E de iniciativa do deputado Tales Barreto, foi aprovado o programa de assistência psicológica e multiprofissional para pessoas em situação de rua Música